Gente, começando mais um vídeo de Final Fantasy VI Vou fugir aqui, gente, porque aqui a gente só pode usar magia E se eu perder vida, é no cu Então pode fugir, ó O que é esgrima, gente? O que é esgrima, gente? O que é esgrima, gente? Aqui é pedreira, viu, gente? Aqui é pedreira Aqui é a barra do mundo Tem no ar Mais uma luta, será que não pode fugir também? O que deu pra fugir, graças a Deus? O que deu pra fugir, graças a Deus? Não dá pra fugir, ó Não dá pra fugir, ó Não dá pra fugir, ó O que é esgrima, gente? O que é esgrima, gente? Tem que ter um pouco de sorte aqui, né? Alguma coisa apareceu Apareceu uma porta aqui em baixo Ele é a ultima habilidade do Edgar Foge Esses magic turno tem no Final Fantasy X Lembrei deles Onde está? 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 Não pode fugir. É nóis! Não pode fugir. Ainda estou tentando pegar o Paladin Shield. Talvez desista se não pegar a roca. Tem que passar 256 lutos com ele. Vencer. Não pode fugir. 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 O que é isso? Droga! Ah! Ahhhh! Ahhhh! Puts! Primeira brujante! Puts! Puts! Essa fase é a fase do... Do novo, as piores! Puts! Puts! Deu filho, ó! Fácil! Acabou aqui, ó! Puts! Grila, gente! Puts! Puts! Essa fase aqui tá no inferno! Puts! 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 Grila, gente! Acabou aqui, ó! Puts! Grila, gente! Puts! 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 Puts, espero que o chefe seja fácil, gente É uma pedreira, gente, é uma pedreira Mas eu espero que ele tenha pouco HP Porque ele muda o elemento, gente Ele é a gelo, fogo, provão, raio É uma pedreira aí do chefe Puts, não Ainda mais Ah, tem um dragão ainda, gente Puts, agora que eu estou lembrado do dragão Essa fase aqui é aterrorizante Puts, agora que eu estou lembrado do dragão Puts, agora que eu estou lembrado do dragão É nóis Essa fase aqui está sendo almoço, viu, gente Puts, grila, gente É nóis Fá que curva! E é até... é até no chistu curva! Troca-se, troca! E aí 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 o hilo estava na torcida para não lutar, gente poxa, ele se enrola o hilo está na torcida, gente o hilo está na torcida 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.